Mais um caso de violência contra a criança em Cascavel. É mole? Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por abuso sexual. O Leandro Souza acompanha este caso e tem mais informações. Mais um caso de violência sexual contra a criança foi registrado em Cascavel. O delegado Rogerson Salgado vai falar conosco. Ele que nas férias, a delegada Raíssa comanda provisoriamente a delegacia da mulher e também o Nucria. Doutor, a respeito desse assunto, quais são as informações que chegaram até a Polícia Civil? Olha só, foi trazido um caso de flagrante em que supostamente uma criança teria sido abusada. Então, de momento foi feita a prisão em flagrante. Foi encaminhada essa criança para atendimento no IML, para que faça o exame de conjunção carnal e atos lipidinosos. E a pessoa foi autuada em flagrante e está à disposição da Justiça, presa, aguardando a decisão do Poder Judiciário. A pessoa é próxima da família? A princípio, pelo relato, sim. Não é da família, mas um conhecido? Conhecido. Então, o que nós orientamos nesses casos, novamente, alertamos aos pais que sempre tomem cuidado, fiquem de olho em seus filhos. Às vezes, é uma mínima distração, qualquer vacilo, pode ser abusador, pode estar próximo, pode, no momento, levar a criança para algum lugar isolado e cometer o abuso. Às vezes, a fração de minutos ali pode impactar a vida dessa criança para sempre. Chegou a confirmar, configurar o estupro, apenas assediou a menina, tocou algumas partes da criança? Pessoal, a princípio, teria tocado em algumas partes e poderia ter realizado a conjunção. Isso nós estamos dependendo da confirmação do Instituto Médico Legal do exame que foi feito. Em todo caso, ele fica detido em flagrante até uma segunda ordem? É, depende agora do Poder Judiciário, né? O juiz, ao analisar o auto-prisão em flagrante, ele vai decidir se vai manter a prisão preventiva ou se vai liberar para responder em verdade.